PODES LEVAR Vidal Ramos Podes levar as roupas, os talheres, os móveis, o canário e as cortinas, os vasos de risonhos mal-me-queres e os meus hotes que lembram turbalinas. PODES LEVAR, serena, o que quiseres, as páginas humildes, pequeninas, onde escrevi, pensando em mil mulheres, só para ti, divina entre as divinas. PODES LEVAR as joias e os retratos, meu anel, meu relógio, meus sapatos, meu carro, o telefone, até meu cão. E insensível e fria como fera, deixa ficar apenas a tapera em que se converteu o meu coração. PODES LEVAR